Bom, agora sim, por favor, coloquem presença, como vocês já sabem, escrevam presente aí no nosso chat, para ficar registrada a presença de vocês, tá? Isso mesmo. Enquanto vocês estão, como de praxe, né, enquanto vocês estão registrando a presença, eu vou iniciar o compartilhamento aqui na minha tela para a gente iniciar a aula. Bom, então, a aula de hoje, ela vai ser sobre escoamento, continua sendo escoamento interno e tubulações, né, relacionado, de certo modo, ao assunto que a gente tratou na aula passada. Entretanto, a gente vai tratar especificamente de medição de vazão, né? Vamos falar um pouquinho sobre medição de vazão. Vazão, essa grandeza, extremamente é importante do ponto de vista da indústria, né, de processos industriais, né? Vazão ou deslocamento volumétrico por unidade de tempo de um fluido qualquer é um dos parâmetros da maior importância, né? Na maioria das atividades industriais. Para citar alguns exemplos, na indústria de petróleo, imagina, os royalties de petróleo são cobrados em barris de petróleo dia, né? O quanto que é produzido, né, por aquela companhia de petróleo, uma parte dessa vazão de petróleo, ela é quantificada em royalties, por exemplo. Para dar um exemplo bem simples, né? Por exemplo, uma vazão na indústria de alimentos, né? O quanto de vazão de maionese você vai precisar preencher, não sei que quantidade de potes de maionese que vão para o mercado varejista, por exemplo. Ou seja, a vazão, normalmente, ela é um parâmetro de projeto, é um requerimento de projeto, né? Que o engenheiro, quando vai dimensionar a sua instalação, ele precisa garantir, né? Então, notem que, por exemplo, o combustível que você paga, né, quando você vai abastecer o seu carro, por exemplo, no posto de gasolina, com diesel, etanol, gasolina, o combustível é pago pela vazão que você coloca de combustível no tanque do seu carro. Vocês podem observar que lá na bomba, você tem litros, né, e você tem o valor do litro associado, que é o que você vai pagar no final das contas, né? Então, notem que a vazão, né, essa grandeza, ela é de extrema importância nas mais diversas aplicações, tá? Apenas um parênteses aqui a respeito de nomenclatura. Tem que ficar muito claro o que é vazão, né? A vazão, a gente, quando a gente fala só vazão, né, no nosso linguajar aqui, no técnico aqui no Brasil, a gente se refere, normalmente, à vazão volumétrica, tá? Então, o volume de um fluido é por unidade de tempo. Então, essa vazão, ela pode ser dada em litros por minuto, em metros cúbicos hora, pode ser dada, por exemplo, em barris dia, né? Note que é um volume por unidade de tempo. Quando a gente adiciona massica ao final, vazão massica, aí é diferente. Aí é a massa transportada de um determinado fluido por unidade de tempo. E em SI seria quilos, né, quilogramas por segundo, por exemplo. Em unidades imperiais poderia ser libra por segundo, né? É uma massa sendo transportada por unidade de tempo, de um fluido. Tem uma outra coisa. Quando você pega vazão e divide pela área de seção transversal da tubulação, então, imagina, você tem uma tubulação, tem um fluido escoando por essa tubulação e você pega e faz o seguinte, eu vou dividir essa vazão pela área de seção transversal. Se for um tubo de seção circular, seria pi vezes r ao quadrado, né? Pi vezes o raio do tubo ao quadrado, seria a área de seção transversal. Quando você divide a vazão volumétrica, por exemplo, pela área de seção transversal, aí você não chama mais isso de vazão. Aí você passa a chamar isso de fluxo, tá? De fluxo. Então, você passa a ter metros cúbicos, por exemplo. Vamos falar assim, metros cúbicos por segundo por metro quadrado. Certo? Isso é fluxo. Então, não confundam fluxo com vazão, tá? O fluxo é por unidade de área, tá? Isso tem que ficar bem claro. Na indústria também se utilizam outras nomenclaturas para coisas semelhantes. Por exemplo, se usa muito o termo descarga. A descarga é quando você tem um transporte de um certo volume, ou até massa de uma determinada substância, mas você não tem exatamente uma área associada a isso. Não tem exatamente uma área de seção transversal associada a isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Numa mineração, né? Indústria de mineração, indústria extrativa, numa mina, né? Você tem uma quantidade de minério que vai ser transportada através de uma correia transportadora, entendeu? Lá da mina até a planta de ácido sulfúrico, por exemplo. Entendeu? Esse transporte de minério por unidade de tempo, esse minério que é descarregado, por exemplo, lá na planta de ácido sulfúrico, por unidade de tempo, esse volume de minério ou massa de minério, por unidade de tempo, normalmente se chama isso de descarga. Só para a gente separar essa nomenclatura, deixar bem claro o que é descarga, o que é fluxo, o que é vazão volumétrica, o que é vazão máxima. Tá bom? Então é o seguinte, vamos então iniciar nosso estudo a respeito de como que a gente mede vazão. Espero que depois dessa introdução vocês tenham percebido que a medição de vazão, muitas vezes, ela está associada a uma questão econômica. É uma questão financeira. Eu citei o caso do barril de petróleo, dia, que é uma unidade de vazão. Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente mede vazão em escoamentos internos? Tem várias formas de fazer. Por exemplo, tem muitos dispositivos que foram desenvolvidos para medir vazão, dada a importância desse medir vazão, pela questão econômica que eu citei, né? E pela questão, inclusive, não é só econômica, tem uma questão também de segurança, né? É um parâmetro de controle de processo, né? A vazão também. Assim como alguns outros, como pressão, temperatura, né? E etc. Então existem vários métodos. E por que há vários? Porque depende de alguns fatores. Qual que você vai escolher para a sua aplicação? Ou seja, se você tiver, por exemplo, uma situação onde você precisa medir a vazão com muita precisão, entendeu? De forma não intrusiva, por exemplo. Então talvez você tenha que optar por um medidor mais caro. Entendeu? Que não vai ser intrusivo, né? Não vai impor perda de carga na sua linha, mas vai te medir a vazão com muita precisão. Uma precisão, assim, muito boa. Isso é caro. Por outro lado, pode ter situações em que eu posso colocar na minha tubulação uma restrição à passagem do fluido. Tem uma perda de carga associada, mas eu posso viver com isso. Então, e outra coisa, a minha precisão também não precisa de tanta precisão. Entendeu? Se eu tiver uma ideia razoavelmente boa da vazão que eu tenho na minha linha, na minha planta industrial, é o suficiente para controlar meu processo. Aí eu posso optar, então, nesse caso, por um medidor mais barato. Entendeu? Então, essas coisas, o engenheiro tem que analisar essas coisas. Isso é o papel do engenheiro fazer esse estudo, né? Essa análise. Então, antes da gente dar início ao estudo um pouquinho mais aprofundado de como é que a gente mede vazão, vamos falar inicialmente sobre alguns tipos de medidores de vazão, né? Um tipo muito comum que a gente encontra na prática é o rotâmetro. O medidor de vazão é muito simples. Ele tem que ser instalado na vertical. Ele aparece aí no desenho. Ele é um tubinho de seção... Na verdade, parece um bocal divergente, né? E tem uma certa angulação de divergência, tá? E no centro desse medidor, você tem ali um peso. Isso que normalmente pode ser latão, né? Pode ser chumbo, né? Normalmente latão. Que é esse pezinho que vocês observam aqui, tá? Parece uma flechinha, mas não. Ele é assim mesmo. Ele tem esse formato. Parece um foguetinho ali, né? Esse aí é o peso. Que tem esse formato especial, justamente para oferecer uma certa resistência à passagem do fluido. Que vai acarretar um certo arrasto sobre ele, sobre esse peso. E vai ocasionar o seu deslocamento vertical. Então, o que acontece? Na medida em que o fluido vai aumentando a sua vazão, ao passar por esse medidor, o rotâmetro, que está na vertical, existe então uma disputa de forças ali entre o arrasto e o peso desse corpo interno de latão, como eu estava dizendo. Existe uma força ali, uma disputa entre arrasto e peso. Força de arrasto e força peso. Que eventualmente chega no equilíbrio. Chega no equilíbrio. Já que como o bocal é divergente, a velocidade do escoamento vai diminuindo na medida em que o pezinho vai subindo na vertical. Entendeu? Como o arrasto é função da velocidade, né? O arrasto, a força de arrasto é função, na verdade, do quadrado da velocidade, né? Uma pequena divergência na tubulação já acarreta uma diminuição da velocidade e uma redução quadrática no arrasto sobre o peso do rotâmetro. Então, o que acontece? Ele chega um momento que há um equilíbrio de forças e o rotâmetro ele para, para. Ele fica estático numa certa posição, né? Para uma vazão constante. Isso é para regime permanente. Então, o que acontece? Existe uma... Do lado de fora do rotâmetro existe uma... Como se fosse uma régua, né? Existe uma certa gradação ali, inclusive aparece aqui no desenho, né? E isso pode ser calibrado, né? Para medir vazão. Entendeu? Então, esse é um medidor bastante simples, relativamente barato, não é o mais barato, também não é o mais caro, e tem uma precisão boa. Ele é muito utilizado na indústria, o rotâmetro. Existem medidores que são utilizados normalmente para instalações um pouco maiores. Por exemplo, o tipo turbina, né? O princípio de funcionamento é bastante simples, né? Você tem um fluido que vai passando por esse medidor pela turbina e a turbina, como o próprio nome diz, ela passa a girar, né? Pelo movimento do fluido ao passar por ela. Ele tem paz, né? Com angulação tal, que promove o giro, né? E aí, o que você faz? Você calibra o RPM, ou seja, a revolução por minuto dessa turbina, entendeu? Com a vazão. Entendeu? É tão simples quanto isso. Um medidor bastante confiável e bastante plástico, um pouquinho mais caro. A gente gostaria de comentar alguma coisa? Alguém está com o microfone aberto? Pessoal, na hora que vocês forem abrir o microfone, né? É para se manifestar, né? Faça o favor, é para parar mesmo e se manifestar, mas não fica com o microfone aberto, porque senão me interrompe. Tá bom? Mantenham sempre o microfone fechado. A não ser que vocês queiram se manifestar. Aí vocês, obviamente, abrem o microfone. Sem problema algum. Tá? Então, continuando... E tem um outro tipo de medidor, que é do tipo Vortex. Todos esses medidores, pessoal, eu tenho no meu laboratório. Se vocês quiserem vê-los, assim, de botar a mão na massa, literalmente, se vocês quiserem ver como é que funciona, fiquem à vontade, vocês estão convidados a visitar o nosso laboratório, no Campus 1, no Campus 2, né? Para vocês verem como é que são na prática, né? Como é que eles funcionam, como é que a gente consegue medir vazão, viu? Fechando esse parênteses, tem o tipo Vortex, nós também temos um laboratório. O Vortex, ele é o seguinte, como é que ele funciona? Você tem uma interrupção do escoamento, ou seja, no meio da tubulação, imagina que você tem uma tubulação, no meio dela você coloca, por exemplo, uma haste, assim, ali no centro. Literalmente, para produzir uma perda de carga localizada, para produzir uma, digamos assim, uma perturbação nesse escoamento. Vocês se lembram daquele exemplo que eu dei, quando eu estava mostrando o velocímetro por imagem de partículas, daquele escoamento em torno de um cilindro infinito? Vocês se lembram que o PIB foi capaz de mostrar que a juzante do cilindro imerso havia uma esteira oscilatória? Inclusive, eu dei nome a ela, ela é conhecida como esteira de Bonkarmann. Essa esteira oscilatória, ela tem uma frequência de oscilação, entendeu? Característica, uma esteira de oscilação principal. Existem técnicas para você, digamos, sensoriar essa oscilação. Porque essa oscilação causa uma oscilação de pressão, entendeu? Não é só uma oscilação no escoamento. Como resultado dessa oscilação, tem uma oscilação de pressão. O que acontece? No medidor do tipo vórtex, eu tenho basicamente um sensor de pressão, certo? Que trabalha dentro de uma certa frequência, né? E que consegue, digamos assim, mensurar essa frequência de oscilação. Ou seja, quantas oscilações por unidade de tempo eu tenho. Entendeu? E uma coisa interessante da esteira de Bonkarmann. A frequência de oscilação principal da esteira de Bonkarmann pode ser correlacionada diretamente à velocidade da corrente livre amontante. Ou seja, a velocidade média do escoamento amontante. Do escoamento que chega, né? Certo? Uma vantagem do medidor tipo vórtex em relação à turbina e o rotâmetro é que o span, digamos, a faixa de medição do vórtex é bastante ampla. Entendeu? Então você pode medir, por exemplo, uma faixa de 1 a 30, por exemplo. De 1 a 50. E isso é uma faixa, uma razão de medição bastante grande, bastante alta. Isso é muito bom. E com uma precisão bastante boa também. Outros medidores até mais precisos, né? A gente tem o medidor térmico de vazão, inclusive mais caros, né? O medidor térmico, ele tem a vantagem de ser um medidor de alta frequência. Ele consegue capturar, muitas vezes, oscilações de velocidade. Em uma frequência um pouco mais alta. Qual o problema do medidor térmico? O medidor térmico, ele utiliza as equações e as propriedades da transferência de calor. Entendeu? Ele utiliza propriedades térmicas e equações da transferência de calor para entregar a vazão. Entendeu? A medição de vazão. Então, normalmente, o medidor térmico, ele é aplicado quando você tem uma substância pura, simples, compressível, escoando na tubulação. Ou seja, é para uma substância pura. Uma substância com misturas. Por exemplo, o escoamento bifásico não funciona. Por exemplo, quando eu tenho impurezas, ele já não funciona muito bem. Porque as propriedades térmicas necessárias para converter um sinal relacionado a uma transferência de calor em velocidade dependem do prévio conhecimento do fluido que está escoando. Entendeu? Das propriedades térmicas do fluido que está escoando. Essa é uma das limitações. Mas é um medidor, se por acaso você tem um fluido puro escoando, é um medidor muito bom. Esse também nós temos, que é o medidor de deslocamento positivo. Esse é o mais simples de compreender como é que funciona. O fluido, ele é transportado, digamos, ele passa pelo medidor, mas não afolga nele. Não é como na turbina, que é uma folga. Não. O fluido, ele só passa quando você tem um giro completo daquelas engrenagens. Digamos assim. Então, o que acontece? Cada giro completo dessas engrenagens equivale a uma certa vazão. E isso não tem escapatória. Porque, como eu disse, ele é de deslocamento positivo e significa que não tem folga. Entendeu? Então, assim, a vazão que passa por ele está relacionada a um giro desse sistema mecânico. E isso daí não tem escapatória. Simplesmente é tão simples quanto isso. Tá bom? Tem essa vantagem de ter uma boa precisão. O problema do medidor de deslocamento positivo. Se você tiver impurezas, por exemplo, se você tiver areia, se você tiver pedriscos escoando na água, junto com a água, eles podem travar as engrenagens. E aí você tem um colapso no sistema. Entendeu? Esse é um grande problema que ele apresenta. Apesar de se você tiver um fluido, novamente, sem impureza sólida, ele é bastante preciso. Se você tem dinheiro para gastar, estou brincando, se você precisa de muita precisão, não pode ter intrusão, não pode ter invasão do seu medidor no seu tubo, no seu duto, o medidor interessante é o medidor de vazão eletromagnético. Ele é instalado por fora da tubulação. Então, o próprio nome diz, ele produz um campo eletromagnético que atravessa as paredes do tubo e atravessa, obviamente, o fluido que está escorrendo dentro desse tubo. E aí o que acontece? Quando a água vai passando por esse medidor, as moléculas da água são polarizadas por esse campo eletromagnético. Elas são polarizadas. Entendeu? Todas elas se dirigem, se dirigem de uma certa forma com relação àquele campo eletromagnético. Entendeu? E aí o que acontece? Aí você tem um medidor, basicamente, dessa polarização. E o grau de polarização que você mede depende da vazão, é a função da vazão. Ou seja, quanto mais vazão, menos moléculas têm tempo de serem polarizadas. Entendeu? Quanto menos vazão, mais moléculas você polariza. E aí, pela medição dessa polarização, você consegue medir a vazão. Você consegue fazer uma relação da polarização da água com a vazão. Extremamente caro, mas muito utilizado na indústria. Quando você tem fluidos tóxicos, perigosos, entendeu? Que você não pode ter vazamento. Olha a vantagem. Você não tem que fazer nenhuma interferência na linha. Você vem por fora, instala o equipamento e mede a vazão. Olha que maravilha. Sem precisar cortar o tubo, sem precisar instalar carretel. Ou seja, é extremamente seguro. Do ponto de vista operacional. Tem outros medidores. Tem, por exemplo, o medidor a laser Doppler, caríssimo. Que tem uma precisão absurdamente alta. Entendeu? Mas isso é para medir vazão em vocal exaustor de foguete, por exemplo. Para a indústria aeroespacial. Medidores de vazão ultrassônicos. Também se utilizam muito, por exemplo, para medir vazão em rios. Para medir a vazão de rios, literalmente. Mas não somente. Por exemplo, não sei se vocês já viram naquelas plataformas petrolíferas. O Brasil é um dos líderes mundiais em produção de petróleo e gás offshore, no mar. Não sei se vocês já viram naquelas plataformas petrolíferas que tem aquela... Parece uma lança que fica queimando o gás. O gás natural. Isso se chama FLER. Gás de FLER. O que acontece? Você precisa medir essa vazão de gás que está sendo queimada. Porque a Agência Nacional do Petróleo exige isso. Inclusive, quantificação de royalties e tudo mais. Por uma questão da legislação. E aí, uma forma de medir a vazão de gás é usando o medidor ultrassônico. Que também trabalha, inclusive, com efeito Doppler. Outro é o velocímetro por imagem de partículas. O PIV, né? Eu já, inclusive, dei uma aula demonstrando, assim, de forma simplificada, como é que o PIV é aplicado. O PIV, ele pode levantar um campo de velocidades. Você pode levantar um perfil de velocidades, por exemplo, médio no tempo. Você integra esse perfil de velocidades na área e você tem a vazão. De uma forma bastante precisa também. Esses últimos três são bastante caros. Principalmente o LDA e o PIV. Bom, pessoal. Alguma dúvida a respeito dessa introdução? A respeito de tipos de medidores de vazão? Sobre o próprio conceito de vazão que vocês gostariam de comentar? Alguma dúvida? Se não, eu vou passar para uma segunda etapa da aula. Que está relacionada a... É o princípio da medição deprimogênea de vazão. Está tudo tranquilo, Ivan? Então, beleza. Essa é a parte mais informativa mesmo. Essa é a parte inicial. Agora vamos para uma parte um pouco mais formativa da aula. De formação. Olha, um dos medidores de vazão mais comuns na prática, mais populares, mais precisos e mais baratos é o medidor placa de orifício. O medidor placa de orifício é extremamente simples. Ele é literalmente uma placa de metal, normalmente metal, mas pode ser plástico, mas uma placa metálica, literalmente com furo no centro. Só isso, uma placa com furo no centro. Aí você chega e coloca essa placa transversalmente e de forma interna na tubulação. Em outras palavras, você está restringindo o escoamento. Você tem uma tubulação, sei lá, de duas polegadas, né? E você instala uma placa de orifício ali que tem um furo de uma polegada, por exemplo. Então, você restringe de duas para uma polegada a passagem do fluido naquele ponto de instalação da placa. Entenderam? Parece um absurdo. Fala, poxa, mas vai restringir o escoamento? Vai ter perda de carga ali? Você vai ter, obviamente, formação de turbulência? Talvez até vibração naquele ponto? Tudo bem. São todos os problemas que o engenheiro tem que analisar, tem que quantificar, ele tem que ver se vale a pena. Mas, na prática, a placa de orifício, normalmente, ela pode ser instalada. Você pode conviver com essa perda de carga. Entendeu? Você consegue viver com ela. E por que se faz isso? Por que se restringe o escoamento? Aliás, eu falei ali atrás, mas deixa eu repetir. Esse é um tipo de medidor que a gente denomina como deprimogênio. Deprimogênio. É um medidor que restringe o escoamento, causa uma perda de carga associada. E essa diferença de pressão que você tem, a montante ajusante do medidor, essa diferença de pressão é que você correlaciona com vazão. Está entendendo? Ok. Como eu estava dizendo, como vocês estão vendo aqui, isso aqui seria um corte longitudinal no plano vertical diametral. Isso aí, obviamente, é uma figura de revolução. Isso aqui seria uma tubulação. Aqui estaria a placa de orifício, um diâmetro dt, como vocês estão vendo aqui, que teria um diâmetro, obviamente, dt menor que o d1. D1 é o diâmetro tutu. O que acontece? Imagina que tem um escoamento chegando com um perfil uniforme, para simplificar as coisas. Vamos pegar um volume de controle dado por essa linha tracejada aqui. Essa linha tracejada que o meu cursor está seguindo. Está vendo? Vamos pegar esse volume de controle aqui. O que a gente percebe? A gente percebe que o escoamento, ao passar por esse orifício da placa, obviamente, ele é restringido, ele é restringido, e ao passar por ele, ele forma uma espécie de jato. Está vendo? Parece um jato. Obviamente, a turbulência associada, os vórtices turbulentes estão representados de forma muito simplificada aqui por essas... São vórtices contrarotativos, né? A gente observa aqui, né? Mas que, na verdade, é um anel, né? Vórtico. Mas, o que a gente observa? Esse jato, eventualmente, agora tem essa linha tracejada que demonstra, primeiro, a contração, depois a expansão do escoamento, devido à passagem pelo orifício. O que a gente percebe? A gente percebe que, numa determinada distância ajusante do orifício da placa, a gente percebe que as linhas de corrente passam a ser novamente paralelas às paredes do tubo. Esses vetores aqui, V2 aqui, ó. Nesse ponto, onde as linhas de corrente são novamente paralelas às paredes do tubo, nós não temos mais gradientes de pressão, entendeu? Normais às linhas de corrente, ou seja, que se desenvolvem numa direção normal à linha de corrente. Porque essa curvatura na placa de orifício, ela causa gradientes de pressão normais, entendeu? A linha de corrente. Ou seja, aqui nesse ponto, eu tenho gradientes de pressão normais. Aqui também, gradientes de pressão normais. Aqui não. Aqui onde o escoamento é paralelo, eu não tenho gradientes de pressão normais à linha de corrente, nem a montante. Então é nesse ponto que eu devo medir a pressão. É nesse ponto que eu devo medir a pressão. Porque aí eu estou realmente medindo a pressão relacionada, entendeu? A restrição ajusante, a perda de carga associada ao escoamento, sem maiores, digamos assim, ruídos, sem maiores incertezas na medição. Esse ponto onde ocorre essa retificação das linhas de corrente, digamos assim, é conhecido como vena contracta. Vena contracta. Esse ponto 2 aqui está justamente localizado na vena contracta. O ponto 1 está localizado numa distância montante do orifício, uma distância onde o escoamento não pressente a existência do orifício ainda. O diâmetro D2 seria o diâmetro justamente da vena contracta, desse jato de fluida ajusante, entendeu? Cujas linhas de corrente são paralelas nesse ponto às paredes do tubo. Ok? Bom, como é que a gente usa então essa diferença de pressão entre ponto 2 e ponto 1 para medir vazão? Porque isso pode ser medido, né? Eu posso, por exemplo, instalar um manômetro aqui conectando esses dois pontos e medir essa diferença de pressão, esse delta P de pressão. Eu posso colocar um tubo em U aqui, ó. Aberto, né? Conectado nos dois, aliás. Aberto não, conectado nos dois pontos. Eu tenho preenchido esse tubo com o mesmo fluido que está escoando, mas lá dentro, no meio dele, eu posso ter um outro fluido, um fluido manométrico, que pode ser mercúrio, por exemplo. E a gente poderia medir diretamente essa diferença de pressão usando um tubo em U, uma técnica extremamente barata e simples. Bom, para a gente fazer essa relação entre queda de pressão e vazão, vamos utilizar algumas hipóteses para a gente começar. Vamos supor que o escoamento está em regime permanente, que ele é incompressível, ou seja, vamos considerar um fluido perfeito, né? Escoamento ao longo de uma linha de corrente, a gente pode escolher, por exemplo, uma linha de corrente central. E o escoamento é invícido. Podemos considerar que as velocidades são uniformes nas seções 1 e 2. Na seção 1, tudo bem. Escoamento ao montante. Na seção 2, tudo bem, se for haver na contrata. O escoamento vai ser uniforme se for haver na contrata. E também linhas de corrente retas nas seções 1 e 2. Isso aí eu já comentei, tá? Como é uma linha de corrente na horizontal, a carga de altura é a mesma. Então, Z1 igual a Z2. Com essas hipóteses, notem, eu estou liberado, eu estou autorizado a utilizar a equação de Bernoulli entre esses dois pontos para relacionar uma queda de pressão com a velocidade, tá? Com essas hipóteses válidas, eu estou liberado para fazer isso. Ah, professor, na prática não é bem assim, porque eu tenho... Olha lá os vórtices turbulentos. Eu devo ter dissipação de energia intensa nessa placa do orifício. Por causa da turbulência. Não foi isso que você explicou para a gente? É, é verdade. É verdade. Mas calma lá, vamos começar pelo mais simples. Vamos começar pelo escoamento invícido. Depois, a gente vê como é que a gente corrige isso. É assim que a gente faz, tá bom? Como é que a gente aplica, então, a equação de Bernoulli entre esses dois pontos? A montante da placa do orifício e o ponto 2, a montante é o ponto 1, né? E o ponto 2 na vena contracta. Bom, eu vou passar, então, agora um filme, para a gente deduzir exatamente a expressão para vazão, né? Para vazão medida através de uma placa do orifício. Como é que se faz isso, tá? Bom. Como vocês viram, a gente vai aplicar a equação de Bernoulli, né? Entre o ponto a montante 1 e a vena contracta 2, tá? Quando a gente aplica a equação de Bernoulli, né? A gente aplica entre esses dois pontos, né? Como a carga de altura é igual, Então, você, você é, basicamente, elimina esses termos, restando a carga de pressão e a carga de velocidade. Isso pode ser rearranjado, como vocês estão vendo aí, através de um delta pressão à esquerda, né? E um delta carga de velocidade à direita. Isso pode ser rearranjado também, né? Da seguinte forma, né? Você pode deixar esse delta de pressão como sendo uma função, né? Disso aqui, ó. De uma razão, além da carga de velocidade, né? Carga de velocidade, nesse caso aqui, seria em 2, né? Seria lá na vena contracta, né? Mas também em função de uma razão, de um quadrado de uma razão de velocidade. Bom, da equação da conservação da massa, né? A gente tem que ver um área 1 igual a 2, área 2, ou seja, velocidade vezes área a montante. Essa área 1 é a própria área do tubo, né? De seção transversal do tubo. Que é igual a V2, área 2, que é a velocidade na vena contracta, vezes a própria área de seção transversal da própria vena contracta. A gente pode rearranjar, né? Essa conservação da massa, né? Como sendo uma razão de velocidades ao quadrado, sendo igual a uma razão de áreas ao quadrado. E a gente pode basicamente substituir essa razão de áreas ao quadrado aqui dentro da equação de Bernoulli, né? Fazendo essa substituição, como eu já adiantei, né? A gente fica com uma nova expressão, que agora é função não só da carga de velocidade na vena contracta, mas também de um quadrado de uma razão de áreas. Que áreas? A área de seção transversal do tubo e a área de seção transversal da vena contracta. É o usante da placa do edifício. Então, resolvendo para a velocidade teórica, né? A gente chega nessa expressão que vocês têm aqui, que é literalmente a velocidade do escoamento, né? Na vena contracta, dada em função de uma diferença de pressão. Então, notem aí a clara relação entre a diferença de pressão e a velocidade. Não é isso que a gente quer? Medir velocidade? Não, a gente quer medir vazão. Mas se você tem a velocidade e tem a área, você tem a vazão, né? Então, assim, acabei de chegar na expressão da velocidade, que é basicamente a raiz quadrada, né? De algumas constantes aí, multiplicando uma diferença de pressão e também dividindo aí um quadrado de uma razão de áreas, né? Como vocês estão vendo. A gente sabe muito bem que vazão pela conservação da massa é velocidade vezes a área de seção transversal. Então, multiplicando a velocidade pela sua área correspondente, eu tenho vazão, tá? Como vocês estão vendo aí. Vazão teórica, vou chamar agora de teórica. Por quê? Porque todas aquelas hipóteses anteriores foram consideradas, que não necessariamente são realmente válidas na prática. Entendeu? Então, o que acontece? A gente tem aqui uma vazão teórica, que é velocidade vezes área, no ponto 2, que é dada pela área da vena contracta vezes a velocidade nesse ponto. Qual o problema? A área A2. A área da vena contracta ela não é um ponto fixo no espaço, na tubulação. A área da vena contracta varia. Varia com a velocidade do escoamento. E isso incomoda a gente. Isso atrapalha, entendeu? Na construção do medidor. Entendeu? Como assim? Você vai ter que fazer vários furos? Você vai ter que ficar procurando essa vena contracta? Não é tão simples assim. Entendeu? Ela é desconhecida. Ou seja, a equação teórica ela precisa ser ajustada em função de alguns parâmetros que modificam a posição dessa vena contracta. E tem outro problema. Tem outro problema. A razão de âmbito também influencia. Não só na área de seção transversal, mas também na localização da própria vena contracta. Tem outra coisa. Aquilo que eu falei no começo. O escoamento não é necessariamente invícido. Entendeu? Muito provavelmente não é, por causa da turbulência localizada. Não é invícido. Muito provavelmente não. Então a gente precisa corrigir isso. Através de um adimensional. Mais um adimensional da mecânica dos fluidos. Eu já apresentei para vocês o número de Reynolds. Já apresentei para vocês o número de Mach. Agora vocês vão ver um número especial que se chama coeficiente de descarga. Ele é empírico. Ele é a razão entre vazão real e vazão teórica. É isso que é o... o coeficiente de descarga. É um adimensional, como vocês podem ver, vazão por vazão, né? Metro cúbico por segundo por metro cúbico por segundo dá um, né? Não tem dimensão. Então é um adimensional. Mas o que a gente quer, note que é o quê, né? A gente quer o numerador desse coeficiente. A gente quer a vazão real. A gente quer medir a vazão. A gente quer a vazão real. Então note que a vazão real, nesse caso, ela passa a ser o produto do coeficiente de descarga pela vazão teórica que é dada logo acima. obtida através da equação de Bernoulli. Mas algumas modificações vão ter que ser feitas na equação que está acima. A gente já vai ver isso. Modificações simples. Bom, uma coisa importante. Agora vem do lado empírico, do lado experimental. O coeficiente de descarga, a gente sabe que ele é função de alguns parâmetros. Dois, para ser mais claro. O coeficiente de descarga, ele é função, primeiro, dessa razão de áreas. Dessa razão de áreas. E é função também do número de Reynolds. É função também do número de Reynolds. É uma... O coeficiente de descarga tem uma função decrescente, com o número de Reynolds. É uma função decrescente de forma assintótica com o número de Reynolds. Existe essa função. Isso a gente sabe como? Dos experimentos. Primeira coisa, a gente vai rearranjar aquela expressão para a vazão teórica. A gente vai trabalhar com o conceito do beta. Aqui tem um errinho, que eu detectei agora. O beta seria a razão de diâmetro. O diâmetro da vena contracta pelo diâmetro amontante da placa do edifício, D1. A gente tem aqui uma razão de áreas ao quadrado. E que seria... Isso aqui valeria uma razão de diâmetro usar a quarta. Quarta potência aqui, não ao quadrado. Já que a área é pi vezes diâmetro ao quadrado sobre dois. Sobre quatro. Pi vezes diâmetro ao quadrado sobre quatro. Isso que é a área de sessão transversal. Você faz a razão de áreas. O pi e o quatro somem. Sobra diâmetro ao quadrado. Elevado ao quadrado dá diâmetro à quarta. Então aqui tem um errinho. Aqui é a quarta. Então a gente pode dizer que o beta estaria elevado à quarta. Fazendo a substituição então na expressão, onde eu tenho a razão de áreas a quadrada, eu substituo por beta à quarta. Isso está aqui embaixo. Claramente está aqui embaixo. Eu represento agora minha vazão real dessa forma. E tem uma outra mudança que eu não sei se vocês perceberam. A gente vai ter que fazer. Aqui a gente não vai usar mais o diâmetro da venda contracta. Nesse numerador. Aqui o diâmetro é o diâmetro do tubo. Mas esse diâmetro aqui não vai ser mais dt. Vai ser d... O quê? Não vai ser mais d2, perdão. Eu falei uma besteira agora. Notem, aqui já houve mudança. O beta não vai ser d2 sobre d1. É isso que eu queria dizer. Vai ser dt sobre d1. O que é dt? dt é o diâmetro da placa de orifício. Entendeu? Do furo da placa de orifício. Desculpa, eu já devia ter falado isso antes. Entendeu? Então, ao invés de ser d2 sobre d1, ao invés de ser área 2 sobre área 1, que é o que aparece lá na expressão da vazão teórica, eu vou ter agora dt sobre d1, que vai equivaler a dt sobre a área 1. Ou seja, é a área do orifício da placa pela área do tubo. É o diâmetro do orifício da placa pelo diâmetro do tubo. Entendeu? É isso que é o beta. Desculpa, eu devia ter falado isso antes. Eu vacilei nesse ponto. Agora está certo. Então, quais foram as mudanças para a gente obter a vazão real em relação à vazão teórica? A expressão da vazão teórica que a gente deduziu a partir da equação de Bernoulli. Quais são as modificações? Primeiro que, ao invés de ter uma razão entre áreas, vem na contratação e área de tubo, eu tenho agora uma razão de área do orifício da placa pela área do tubo, que é dada através de uma razão de diâmetros ao quadrado que é o beta à quarta. Correto? Essa é a primeira modificação. E a segunda modificação, são só duas, é a inclusão do CD, do coeficiente de descarga na expressão. Está aqui, ó. Então, conhecido o coeficiente de descarga, conhecida a razão entre diâmetro de tubo e diâmetro da placa, isso a gente sabe, a gente sabe qual é a placa que a gente está instalando. Então, conhecido o coeficiente de descarga e essa razão de diâmetros, o quadrado que é o beta, se a gente mede a diferença de pressão, a montante e a jusante na placa, que é esse Δp que aparece aqui no numerador, essa razão que se encontra aí elevada a meio, a gente consegue medir a razão real. Está bom, gente? Então, é assim que se faz com placa de orifício. Ok? Alguma dúvida? Restou? Esse beta, pessoal, na prática, ele é, como eu já disse, repetindo, ele é conhecido do engenheiro, depende se o engenheiro vai medir uma certa vazão, ele tem lá o seu conjunto de placa de orifício, ele sabe que para aquela faixa de vazão ele vai usar um beta tal, ele vai usar uma placa com furo de diâmetro tal. Tudo bem. Esse CD, ele normalmente, ele é oferecido, ele existe nas normas de engenharia, nas normas técnicas. Por exemplo, norma ASME, da American Society of Mechanical Engineers. A ASME, ela publica normas que são caras, inclusive são caras para a empresa comprar. Nessas normas aparecem expressões para o CD. E não só isso, na norma está escrito como que você deve montar a placa de orifício na sua tubulação industrial. Você tem lá na sua empresa, na sua indústria. Está explicado direitinho quantos diâmetros a montante você tem que deixar, qual deve ser a rugosidade da parede do tubo, qual deve ser a faixa de diâmetros que você deve trabalhar para uma faixa de orifícios de placa. Se você seguir toda aquela norma de engenharia, você pode usar aquela equação para o CD, para o coeficiente de descarga. Entenderam? Então, essa é uma das maneiras de medir vazão na indústria. A placa de orifício é barata, é muito precisa, e fácil de ser instalada e fácil de ser fabricada. Qual o problema dela? Ora, um deles eu já citei, é uma restrição que você coloca ao escoamento, é um medidor de primogênio, mas tem um outro problema também. A placa de orifício tem outro probleminha também, que é o span, é a faixa de vazão, e é de 1 para 3, grosso modo. Lembra que eu falei que o Vortex, ele tem a vantagem, apesar de ser muito mais caro, ele tem a vantagem de que ele tem um span de vazão de 1 para 30? Ou seja, eu posso medir de 10 metros cúbicos por segundo a 300 metros cúbicos por segundo, entendeu? Na placa de orifício complicou. Na placa de orifício é 1 para 3. Então, eu meço de 1 metro cúbico por segundo a 3 metros cúbicos por segundo. É ruim, né? Então, normalmente, a gente faz o que com placa de orifício? A gente faz painéis, a gente monta sistemas com várias placas e aí você tem válvulas para você conduzir o escoamento para a placa 1, placa 2, placa 3, ou placa 4, entendeu? Você faz, digamos, você monta um conjunto de placas de orifício para você ter, digamos, uma faixa maior de medição de vazão. O que não deixa de ser, digamos, uma inconveniência, né? Note que você poderia substituir todo esse painel, por apenas um medidor vórtex, por exemplo. É uma da... É por isso que eu estou falando. O engenheiro, ele precisa fazer as contas, ele precisa calcular, analisar as coisas para ver o que seria melhor. Tudo bem? Beleza, gente? Entenderam como é que a placa de orifício, ela é, digamos assim, o que está por trás da medição da placa de orifício, como é que ela funciona? Se tiverem alguma dúvida, podem se manifestar. Tá bom? Professor... Pode falar. O coeficiente de descarga, ele é o mesmo para todos os líquidos ou ele varia entre os líquidos? É bem interessante essa pergunta. A gente... Deixa eu tentar explicar melhor o que é o coeficiente de descarga. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Deixa, inclusive, talvez eu tenha que fazer algum gesto aqui com alguma... algum objeto para ajudar na minha explicação. Então, deixa eu voltar com a minha câmera. Então, o que acontece? Vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui uma nova tela, né? Vamos abrir aqui um slide em branco e vamos pensar o seguinte. Não, não é isso, não. Queria abrir um novo documento melhor ainda. O branco aqui, ó. Agora ficou melhor. Então, o que acontece? O sistema aqui responder, a gente... Ah, tá. Respondeu. Então, olha só. Se você vai para o laboratório e vai levantar experimentalmente o CD, tá? Como é que você pode fazer isso? Você vem aqui e faz assim, ó. O seu coeficiente de descarga CD, ele vai ser igual a uma vazão real, certo? Eu vou medir, eu tenho que ter um outro medidor de referência, tá? Isso tem que estar claro, né? Pelo menos na primeira vez você vai ter que ter isso para desenvolver sua placa do edifício. E aqui a vazão teórica que é essa que a gente obteve através da equação de Bernoulli. Se a gente plotar agora o CD em função do número de Reynolds, aqui, ó. Aqui vai ser o CD, coeficiente de descarga, perdão. E aqui o número de Reynolds. A gente obtém normalmente esse resultado. Desse jeito, assim, ó. Entendeu? É normalmente assim. Isso aí a gente obtém experimentalmente, tá? O que acontece? Isso aqui é um adimensional, o CD, tá? E o número de Reynolds também é um R. Entendeu? O número de Reynolds, lembra? É a função da densidade do fluido, é o diâmetro da tubulação, lembra? Da velocidade do escoamento e da viscosidade do escoamento, do fluido, né? É a velocidade do escoamento, densidade do fluido, viscosidade do fluido e diâmetro do tubo. Esse é o número de Reynolds. Então, olha, respondendo a sua pergunta, como eu estou tratando só com adimensionais, tanto o CD quanto o Reynolds são adimensionais, note que eu posso usar esse coeficiente de descarga para qualquer fluido, entendeu? Para qualquer fluido, que tenha qualquer densidade, qualquer viscosidade, entendeu? não só para qualquer fluido, mas para qualquer diâmetro, entendeu? Para qualquer diâmetro e também para velocidades diversas, desde que, obviamente, eu caia, quando eu calcular o meu número de Reynolds, dentro dessa faixa aqui, dentro dessa faixa aqui de número de Reynolds que foi o que eu experimentei, entendeu? Ou seja, eu tenho que estar aqui dentro, tem que estar aqui dentro dessa faixa de Reynolds. Entendeu? Então, essa é a vantagem de trabalhar com adimensionais, eu espero que tenha ficado mais claro agora isso, porque quando você trabalha com adimensionais, entendeu? Você tem resultados mais genéricos, você tem resultados mais, que você pode usar para diferentes fluidos, tá? Inclusive, tem um negócio interessante que eu vou falar agora, você pode utilizar, inclusive, para um gás e depois aplicar o resultado para um líquido. Não precisa nem estar na mesma fase, entendeu? Termodinamicamente falando. Você pode trabalhar com um fluido na fase líquida e um fluido na fase gasosa. O único problema é esse, você tem que tomar cuidado para que o seu resultado para gás esteja em uma faixa de Reynolds e tem que ser a mesma para a sua aplicação com líquido. Entendeu? Inclusive, no meu laboratório, a gente faz muito isso, por exemplo, medir, levantar coeficiente de descarga para líquidos é muito fácil. Por quê? Porque você faz assim, no final da sua linha, é assim que a gente faz, a gente usa uma técnica que a gente chama de técnica gravimétrica para medir a vazão. No final da linha, entendeu? Esse fluido é descarregado num tanque de polipropileno de grandes proporções e esse tanque está apoiado sobre uma balança, uma balança com boa precisão. E essa balança, ela está conectada ao nosso supervisório e a gente lê o sinal da balança em lab view. Entendeu? Aí o que acontece? A gente está com o escoamento na região permanente, tem uma válvula, num determinado momento a gente diverge o escoamento para o tanque de polipropileno. E aí, a partir daquele instante de tempo, a gente começa a medir o peso por um certo trabalho de tempo, sei lá, um minuto. Certo? O peso da água, por exemplo. Digamos que eu estivesse escoando água. Aí eu tenho tantos quilos de água por minuto. Entendeu? Tantos quilos de água por segundo. Eu tenho a vazão mástica. Se eu tenho a densidade da água, é só dividir essa vazão mástica pela densidade que eu tenho a vazão volumétrica. Então eu tenho o que com isso? Com técnica gravimétrica. Eu tenho esse cara aqui, a vazão real. Entendeu? A vazão teórica é aquela equação lá que a gente deduziu a partir da equação de Bernoulli. Então a gente tem o CD. Só que note, eu usei água para fazer isso. É fácil porque a água é um líquido, eu posso, como eu te disse, medir o peso desse líquido por um dado de tempo e obter a vazão. Mástica. Inicialmente, da mástica à volumétrica. Mas como é que eu faço para um gás? Como é que eu faço para ar comprimido isso? E no laboratório a gente escoa o ar comprimido também, para produzir escoamento bifásico. Aí não dá para jogar ar lá no tanque de polipropileno para medir o peso do ar. Não dá para fazer isso. Na prática, não dá para fazer isso. Então o que a gente faz? Ora, a gente levanta o coeficiente de descarga usando líquidos, entendeu? Usando uma faixa de número de Reynolds que vai ser aquela que a gente vai trabalhar com ar comprimido. E a gente usa o resultado obtido usando água para aplicar na medição de vazão de ar, de ar comprimido. Espero que tenha ficado claro. Ficou sim, professor. Obrigado. Nada. Voltando aqui, pessoal, o que acontece? Aqui a gente tem um desenho um pouquinho mais bem detalhado do que seria uma placa de orifício. Instalado, mas ele está instalado conforme a norma. Na norma, uma das... Não é só essa a forma de instalar, mas essa é uma forma bastante popular e prevista em norma. Você tem um... Você deixa um diâmetro a montante da placa de orifício para você medir, para você colocar a tomada de pressão. Então você deixa esse diâmetro aqui. Quando eu falo diâmetro, é diâmetro de tubo. Diâmetro interno do tubo. Você deixa um diâmetro interno de tubo de comprimento para a primeira medição de pressão, que é P1. e você deixa meio diâmetro para a segunda tomada de pressão. Para a segunda tomada de pressão. E aí você mede a pressão entre esses dois pontos aqui. Você mede a pressão entre P1 e P2 aqui. Aqui que você coloca o seu medidor, o seu manômetro para medir a pressão. O delta pressão. Entendeu? Isso é o que está em norma. Outra coisa curiosa a respeito da instalação, da montagem da placa, que você deve usar, você deve fazer um, na hora de fazer o orifício, você faz ele assim, chanfradinho, assim, está vendo? Chanfradinho. Para você simular com isso uma placa de espessura que tende a zero. Entendeu? Ou seja, você corta em ângulo, você faz assim, se você analisar lateralmente, fica assim, magnificando esse ponto, fica assim. O escoamento se dá por aqui, está vendo? Por que é assim? Justamente para o escoamento que vem a montante, dá a impressão que a placa tem uma espessura, entendeu? Que ela tem uma espessura que tende a zero. É para evitar canalização do escoamento. É para que a venda contracta se desenvolva da melhor forma possível. Está bom? Ao escoamento passar. Lembre-se que isso aqui é uma figura de revolução. É um tubo isso aqui. Está bom? Isso aqui é um tubo. É assim. Bom? Continuando, isso aqui é uma expressão da norma, que você encontra na norma ASME. Como eu disse, essa equação para ser válida para o coeficiente de descarga, você tem que ter a instalação da placa do orifício feita conforme a norma sugere, entendeu? Se você montar de forma diferente a sua placa, a norma, ou seja, você não tem mais garantia da norma de que você vai medir vazão com aquela precisão que a norma, digamos, ela diz que você vai conseguir fazer. Entendeu? Como eu estava dizendo, alguém quer falar alguma coisa? professor, eu entendi a questão que o senhor falou sobre a gente ter um tratamento adimensional quando a gente vai fazer os dimensionamentos para uma placa de orifício, mas o número de Reynolds, mesmo sendo adimensional, ele não depende da densidade e da viscosidade do fluido? Claro que depende, o número de Reynolds vai variar com a densidade e a viscosidade. por exemplo, imagina que eu estou trabalhando da seguinte forma, deixa eu trocar aqui de... Claro que depende, mas aí acontece o seguinte, pensa na seguinte situação, deixa eu maximizar aqui, olha, pensa comigo aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar com óleo e vou trabalhar com água, tá? O que acontece? Para que eu tenha, para que eu tenha, por exemplo, o mesmo número de Reynolds para óleo e para água, aqui, vai ter que ser esse Reynolds aqui que eu estou colocando aqui, entendeu? Para que eu tenha esse valor aqui de coeficiente de descarga que é válido tanto para a água quanto para o óleo, entendendo? Está entendendo? O que acontece? Eu vou ter que ter um Reynolds, olha, um Reynolds de água que vai ter que ser igual ao Reynolds do óleo, isso concorda? Mas eles variam com a... o Reynolds varia com a densidade para a viscosidade, como é que faz? Aí acontece o seguinte, eu vou ter aqui, Reynolds do óleo vai ser o quê? Vai ser a densidade do óleo, a velocidade desse óleo, vezes o diâmetro do tubo, entendeu? Vamos supor que o diâmetro seja o mesmo. E aqui eu tenho a viscosidade do óleo, isso vai ter que ser igual ao... Acho que eu troquei, né? Aqui é água, aqui é água, aqui é água e aqui é água. E aqui do lado direito aqui é o óleo, o rodo do óleo, agora está certo, velocidade do óleo, diâmetro e viscosidade do óleo, agora está certo. Os diâmetros são iguais, posso cortar, certo? Então o que acontece? Eu fico com as seguintes razões aqui, eu fico com uma razão de densidade de água por densidade de óleo, está vendo? Fico com essa razão e fico com uma razão... Ah, quer ver? Vamos fazer mais uma coisa. É, tá, beleza. Aí o que acontece? Isso vai estar multiplicando, por exemplo, uma razão de viscosidades, aí eu vou ter aqui o quê? Viscosidade do óleo por viscosidade da água, que é produto, tá? Isso vai ser igual, por exemplo, a uma razão de velocidade, velocidade do óleo sobre velocidade da água. Beleza? Concorda? Por isso eu não errei dessa vez. Então olha só, isso aqui tem que ser verdade agora. Então, por exemplo, se eu tenho uma densidade da água que é maior que a densidade do óleo, entendeu? Eu vou ter aqui uma certa razão que vai dar um número maior que 1, concorda? Certo. Se eu tiver uma viscosidade do óleo que é maior que a da água, que normalmente acontece, eu vou ter agora aqui um valor aqui, uma razão que vai ser menor que 1. 0,5, 0,4, certo? Certo. Aliás, o contrário. Aqui a densidade da água aqui dá maior do que 1. Isso aqui dá maior do que 1, ó. Opa. Dá maior do que 1 isso aqui. Aqui também vai dar maior do que 1. Entendeu? Porque a viscosidade do óleo normalmente é maior do que a viscosidade da água. O que significa? Que eu vou ter que trabalhar com velocidades lá dentro para compensar isso aqui. se a razão de densidades é maior do que 1 e a razão de viscosidades é maior do que 1, entendeu? Eu preciso garantir que essa razão de velocidades, então, ela compense isso. Entendeu? Para poder trabalhar nessa faixa. É, para que isso aqui seja verdade. Entendeu? Entendi. Para garantir. E assim você garante que os Reynolds são iguais, mesmo trabalhando com fluidos diferentes. Entendeu? Entendi. É porque a velocidade a gente consegue definir, né? Claro, claro. Eu tenho uma bomba lá com inversor de frequência que dependendo do RPM do inversor de frequência, a bomba vai girar com RPM maior ou menor e aí eu controlo a velocidade, entendeu? Beleza? Beleza, obrigado, professor. Bom, voltando aqui ao material aqui do slide. Aliás, eu não lembro nem se eu estou... Minha cara está aparecendo para vocês aí, pessoal? Ah, está sim. Então, é o seguinte. Continuando. Então, espero que tenha ficado claro, né? Que dá para se obter assim, expressões para o coeficiente de descarga, porém, na norma, nas normas, né? Eu citei a norma ASME, se não me engano, essa expressão é retirada da norma ASME, né? American Society of Mechanical Engineers. Porém, como eu já disse, você tem que tomar muito cuidado porque a instalação da placa de orifício ela tem que ser feita conforme previsto em norma, tá? Olha, só para ilustrar, tem um outro tipo de medidor muito popular também. Agora, mudando de medidor, ele também é de primogênio, assim como a placa de orifício. E esse medidor se chama medidor Venturi, tá? Ele é um medidor que impõe uma transição convergente e divergente, é o escoamento, né? Primeiro você tem a transição convergente até um anel, que a gente chama de anel piezométrico, e depois você passa a ter uma transição divergente que termina no mesmo diâmetro do tubo amontante. Ou seja, o tubo ajusante tem o mesmo diâmetro do tubo amontante. Por que que ele é, ele tem essa, 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 digamos, garganta, né? Justamente, vamos pensar na equação de Bernoulli. Pega uma linha de corrente passando pela linha central. Regime permanente, tá? Escoamento incompressível, fluido perfeito. O que acontece? Você concorda comigo que na medida em que o escoamento vai passando por esse bocal convergente pela conservação da massa, a velocidade tem que aumentar? Então, na medida que o escoamento se dirige para a garganta, ou seja, de D1 a D2, a velocidade aumenta. Isso aí a conservação da massa prevê pra gente. Com bastante tranquilidade a gente pode dizer isso, que o escoamento ele acelera, tá? Advectivamente, ele acelera no espaço. Agora, o que que acontece? Pela equação de Bernoulli, se o escoamento for invícido. Se a velocidade aumenta, o que acontece com a pressão? Ela tem que cair. Entendeu? Então, digamos, a pressão na garganta ela vai ser menor do que a pressão amontante. A pressão em D2 vai ser menor do que a pressão em D1. E eu posso medir isso com o manômetro. E posso relacionar, então, essa queda de pressão com a velocidade e, consequentemente, com a vazão. Como a gente fez com a placa de orifício. A equação é a mesma. A gente usa aplica a equação de Bernoulli de novo. Qual que é a diferença, então, entre os dois? A diferença é que a angulação da transição convergente, assim como a angulação da transição divergente após a garganta, são projetadas de tal forma a impedir a formação de turbulência. Ou seja, o escoamento ele passa por esse bocal convergente e esse bocal divergente de forma suave. Entendeu? Existe um fenômeno que eu não expliquei para vocês ainda que se chama descolamento de camada limite que produz formação de turbulência. Ou seja, esse bocal ele é projetado para que não ocorra descolamento de camada limite para que o escoamento ele passe suave entendeu? Sem maiores percalços digamos assim hidrodinâmicos, né? Por essa contração esse bocal convergente divergente. Ele é projetado dessa forma para aquela aplicação especial para aquela gama de fluidos que você pretende trabalhar. consequentemente tem uma engenharia um pouco mais sofisticada para se fabricar para se projetar e fabricar esse medidor consequentemente ele é mais caro tá bom? Ele é bem mais caro que a placa de orifício e não é qualquer técnico que vai conseguir fazer. Enquanto que a placa de orifício eu garanto qualquer técnico consegue fazer entendeu? O medidor Venturi já exige um técnico um pouco mais refinado um pouco mais especializado nesse tipo de trabalho uma vantagem olha lá o coeficiente de descarga ele não é mais uma função como na placa de orifício do Reynolds ele é agora uma constante olha lá e muito próximo de 1 tá vendo? por cento é 99 0,99 é quase 1 1 seria digamos 0 dissipação de energia 1 seria digamos a vazão teórica igual a vazão real entendeu? Tem uma pequena correção de 1% entre a vazão teórica e a real tá? Quase desprezível tá bom? Essa é a vantagem do Venturi Então olha eu apresentei dois para vocês até agora a placa de orifício e o Venturi tem um outro tipo de medidor que está entre os dois que é o bocal o bocal seria um orifício com cantos arredondados digamos assim tá? E aí você tem nessa tabelinha uma comparação entre perda de carga que ele produz no escoamento o medidor e custo Então aí você vê claramente que a placa de orifício tem uma perda de carga alta obviamente só que tem um custo baixo como eu já disse o bocal está numa situação intermediária nessa análise de perda de carga e custo e o Venturi tem uma perda de carga muito baixa como já mostrei um CD um coeficiente de descarga de 0,99 mas tem um custo mais alto tá bom? Apenas para comparar esses três eu poderia ter colocado todos aqueles outros lá atrás a turbina o vórtex o medidor eletromagnético aí mas aí a gente teria uma tabela um pouco maior mas o raciocínio seria o mesmo o engenheiro sempre tem que fazer essa comparação eu colocaria mais uma coluna aí além de perda de carga e custo a gente poderia pensar também na complexidade de instalação e calibração tem uma placa de orifício qualquer técnico consegue manusear instalar calibrar para você um medidor por exemplo do tipo claro que isso impacta no custo do tipo por exemplo eletromagnético digamos você tem que ter um digamos um pessoal muito mais especializado para trabalhar com isso na sua fábrica você tem que ter uma mão de obra mais especializada entendeu? claro que isso impacta no custo mas eu sub-dividi eu faria uma sub-divisão ou seja também quanto a questão da complexidade da instalação e da e da manutenção do equipamento tá bom? bom pessoal é isso que eu tinha para passar digamos de teoria vamos falar assim o que eu pretendo fazer agora é só um exercício está na aula de hoje para a gente finalizar esse assunto se alguém tiver alguma dúvida quiser fazer algum questionamento agora fique à vontade se não eu acho que eu vou passar para o eu vou passar tem alguém querendo entrar agora Thaís vamos lá eu vou passar agora para o exercício se ninguém tiver nada comentar tranquilo Ivan? vamos em frente então? então beleza vamos lá vamos seguir em frente vou passar um exercício para vocês tá? seguinte agora uma aplicação prática aliás a gente vai discutir isso no exercício mas só um detalhe eu não sei se alguém aí foi capaz de perceber algo em relação à equação da norma para o coeficiente de descarga que está escondido aí tem uma complexidade inerente eu não sei se alguém conseguiu perceber nessa equação que está aqui embaixo do CD tá vendo? da norma tem uma complexidade inerente à aplicação dessa equação eu não sei se vocês perceberam a gente vai deixar isso explícito agora no exercício pessoal essa seria uma placa do edifício à esquerda aí um diagrama esquemático simplificado é instalada numa tubulação notem aqui que ela é instalada através de flanges existe uma instalação que é feita através de flanges esses flanges estão notados aqui por essa essa parte aqui do desenho notem aqui o orifício denotado aqui por essa esse trecho aberto não é isso não é um desenho técnico é apenas uma arte um desenho esquemático que mostra basicamente como ela estaria instalada na tubulação outra questão é como é que você mede essa diferença de pressão a montante ajusante nesse caso é utilizado um manômetro do tipo tubinho se usa como fluido manométrico aqui o mercúrio para se medir essa diferença de pressão entre esses dois pontos a montante e a ajusante da placa aqui à direita eu coloquei um coloquei apenas uma uma fotografia de uma placa de orifício real que você pode comprar no mercado na prateleira você tem aqui o seu carretel você pode instalar na sua tubulação nesse carretel já vem a placa de orifício instalada aqui a placa de orifício está lá dentro aqui vocês têm as tomadas de pressão as duas tomadas de pressão montante ajusante da placa e aqui você tem o manômetro só que nesse caso aqui em cima é o manômetro só que nesse caso não é um tubinho é um manômetro um pouquinho mais sofisticado você pode ler diretamente a diferença de pressão aqui no visor dele ou você pode conectar esse sinal ao seu supervisório para você ler na tela do seu computador para você controlar o processo remotamente isso seria uma placa de orifício que você acha no mercado para comprar essa é um pouco mais cara você vai ter que comprar e pagar para a empresa o preço que ela pede mas essa daqui que está aqui à direita é extremamente simples de montar qualquer técnico lá da empresa claro sobre a supervisão de um engenheiro é capaz de montar isso para você bom voltando para o exercício a gente teria então metanol escoando nessa tubulação não é água nesse caso é metanol a 20 graus celsius está aí entre parênteses a densidade do metanol é bem mais baixa que a da água 788,4 quilos por metro cúbico e a viscosidade do metanol 5,9 vezes 10 a quarta pascal segundo é a viscosidade dinâmica através desse tubo tem 4 centímetros deve-se medir essa vazão do metanol com uma placa de orifício a placa vai ter 3 centímetros de diâmetro então um diâmetro menor obviamente do que o do tubo o tubo tem 4 centímetros de diâmetro diâmetro interno e a placa 3 centímetros de diâmetro e a gente mede essa diferença de pressão usando um manômetro em U um tubo em U usando o mercúrio como fluido manométrico ele já oferece para você a altura pesométrica que foi medida 11 centímetros e determina a vazão do metanol através do tubo e a velocidade média do escoamento vamos então resolver esse exercício aqui a gente tem então à esquerda o diagrama esquemático primeiramente para medir a vazão a gente vai aplicar então a expressão da vazão real onde a gente tem que a vazão vai ser igual ao coeficiente de descarga vezes a área do 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 tubo e aí a raiz quadrada de duas vezes a diferença de pressão medida entre 1 e 2 sobre rho vezes 1 menos beta e essa razão de diâmetros entre diâmetro do furo da placa de orifício e o diâmetro do tubo elevado a quarta potência foi dado e anunciado o valor dos diâmetros tanto do tubo quanto da placa então o beta é 0,75 a gente sabe que devido a norma supondo que essa placa foi instalada conforme a norma a gente pode então obter o coeficiente de descarga através dessa expressão que é a função do beta do beta e do Reynolds qual que é o problema? agora que vem aquilo que eu falei pra vocês aquela dificuldade intrínseca que existe entendeu? em aplicar a equação da norma qual o problema? o problema pessoal é que no número de Reynolds implicitamente está a vazão entendeu? no número de Reynolds a gente tem a velocidade do escoamento no numerador tá? e essa velocidade nada mais é do que a vazão pela área de seção transversal do tubo ou seja a gente tem vazão e vazão dos dois lados da equação aqui ó você tem lá em cima olha a equação que está lá em cima né? aqui ó você tem vazão aqui do lado esquerdo e vazão aqui do lado direito implicitamente no coeficiente de descarga já que ele é a função do número de Reynolds que é a função da vazão em outras palavras trata-se de uma equação transcendental entendeu? ou se você quiser entender de outra forma você tem você tem um problema aí porque como que você vai resolver esse problema se você tem vazão dos dois lados o coeficiente de descarga depende do resultado que você quer buscar entendeu? em outras palavras como é que o engenheiro faz quando isso acontece? ora quando você tem uma equação transcendental o que você faz? você faz interação você faz chute você chuta um valor e faz verificações e verifica a convergência né? após recálculos sucessivos e é isso que nós vamos fazer para resolver esse exercício então a gente vai chutar o valor do CD eu vou chutar vou falar que é 0,61 tá? é um chute tá bom? a área do do orifício né? tá aí dada em metros quadrados a queda de pressão como é que a gente obtém? ora ele deu pra gente a carga pesométrica né? ora a gente sabe que a carga pesométrica a gente obtém multiplicando a altura pesométrica pelo pelo gama pelo peso específico do fluido aí um pouquinho de hidrostática você vai ver que o delta P P1 menos P2 vai ser uma diferença entre densidade de mercúrio e densidade de metanol vezes G vezes H H sendo a altura pesométrica medida no manômetro em tubinho substituindo então esse delta P na expressão para vazão real a gente então com esse esse valor de 0,61 com esse chute que a gente deu pro coeficiente de descarga a gente é capaz de chegar numa vazão que não é a vazão não é necessariamente a vazão real é uma vazão chutada entendeu? que deu 3,09 vezes 10 menos 3 metros quadrados por segundo se a gente então através desse chute que a gente deu pro coeficiente de descarga obteve uma vazão chutada vamos dizer assim a gente também pode obter uma velocidade média chutada que vai ser essa vazão chutada pela área de seção transversal do tubo que isso a gente já conhece é o que a gente faz e chega numa velocidade média também chutada entendeu? tá? 2,46 metros por segundo agora com a velocidade média pessoal ainda que ela não seja a correta a gente consegue calcular também o número de Reynolds através desse chute que vai dar um valor de vamos colocar aí todas as grandezas né? que compõem o número de Reynolds densidade, velocidade diâmetro e viscosidade e a gente obtém um Reynolds de 1,32 vezes 10 à quinta Reynolds não tem unidade tá? é a dimensional então 1,32 vezes 10 à quinta esse Reynolds é chutado entendeu? mas olha que interessante com esse primeiro Reynolds chutado eu consigo agora usando a norma calcular um valor de coeficiente de descarte entendeu? então substituindo na equação para CD eu tenho agora um novo valor que é 0,601 né? diferente do chute que foi 0,61 né? se não me engano diferente do chute tá? agora sim eu faço como eu falei por interação agora eu vou de novo e faço todo o processo de cálculo outra vez é uma coisa cíclica entendeu? é um processo de interação vocês obviamente conhecem a mecânica do processo interativo de cálculo né? vocês já fizeram um cálculo é cálculo numérico né? então agora o que acontece? eu obtenho uma nova vazão e uma nova velocidade comparo os valores de vazão e olha gente deu 1,6% de erro só entendeu? em relação ao que eu tinha chutado no início por que aconteceu isso? ora porque eu dei a sorte de chutar um valor de CD muito bom poderia ter chutado um valor de 0,3 entendeu? aí eu teria que fazer talvez 3,4 interações entendeu? eu chutei um valor muito bom oh que coincidência então o que acontece? esse valor já tá bom entendeu? na primeira interação já tá bom esse valor tá? eu posso fazer mais uma só que aí o erro vai cair pra 0,1% tudo bem depende do grau de precisão que você gostaria de ter tá? no seu no seu a sua solução então tá aí a vazão e tá aí a velocidade média tá? obtida através de cálculo literativo né? utilizando a expressão da norma pra o coeficiente de descarga né? e a razão de diâmetros conhecida entre placa de orifício e diâmetro do tubo né? pra um fluido conhecido que é a metanol eu calculei aí a vazão do metanol usando placa de orifício isso é muito parecido com o que se faz na prática tá? o que se faz na prática industrial que a gente fez aqui agora tá bom gente? bom era isso que eu queria apresentar pra vocês é apenas uma breve introdução à medição de vazão né? é uma grandeza tão importante né? uma grandeza tão importante pra 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 não só pra imagina pra mecânica dos fluidos mas como eu já disse uma grandeza importante pra a indústria de modo geral pra né? tem uma razão econômica né? associada a isso então é isso pessoal que eu queria apresentar se vocês tiveram alguma dúvida se manifestem fiquem à vontade se não né? a gente dá por encerrado por aqui tá? e na semana que vem a gente reinicia né? o estudo dos escoamentos internos né? só que agora turbulentos né? agora a gente vai complicar as coisas né? chega de escoamento laminar né? vamos ver como é que a gente obtém uma perda de carga pra escoamento turbulento que representa a maioria dos escoamentos reais né? a grande maioria dos escoamentos reais industriais são turbulentos né? como é que a gente faz pra medir perda de carga e obter uma potência de bombeamento né? a gente vai inclusive resolver um problema muito próximo do real vamos tentar semana que vem dimensionar uma uma um sistema de bombeamento um oleoduto né? um sistema de bombeamento de petróleo por exemplo vamos ver se a gente consegue dimensionar isso semana que vem tá? beleza? tá tudo tranquilo então me despeço bom resto de semana pra vocês e bom final de semana Ivan? você quer falar alguma coisa? apareceu sua imagem aí? acho que foi só a imagem mesmo então gente eu vou parar por aqui tá? bom dia a todos a gente a gente continua na semana que vem tá? boa semana bom dia a todos